CCJ aprova pedido de empréstimo de 700 milhões para investimentos do governo do estado A Assembleia Legislativa discute o enfrentamento da AIDS na Paraíba e também PEC que ameaça direitos dos indígenas Pesquisadores descobrem inseticida natural contra o mosquito da dengue que é feito a partir do sisal Corpo de Bombeiros lança campanha de doações para o período do Natal E ainda uma lei que você talvez não saiba, o cliente que encontra produto vencido no supermercado Deve receber mais dois dentro da validade de graça Aqui no estúdio hoje nós vamos conversar com a presidente da FUNAD, Simone Jordão Hoje é sexta-feira, dia 4 de dezembro e o Assembleia Notícias 1ª edição está começando Bom dia e nós começamos com as manchetes dos principais jornais que circulam hoje no país e no estado Primeiro os nacionais, Folha de São Paulo, espero que o país saia pacificado, diz Temer O Jornal Globo destaca Dilmarquer pressa para evitar julgamento em cenário pior O Jornal do Comércio de Pernambuco destaca STF e rejeita duas ações contra impeachment E agora nós vamos conferir os jornais, as manchetes dos jornais que circulam hoje no estado da Paraíba Ricardo encaminha 1 bilhão e 200 milhões em projetos, são recursos hídricos, saneamento e também mobilidade Agora conferimos a manchete do Jornal Correio da Paraíba, a igreja é contra impeachment E o Jornal da Paraíba, governadores do Nordeste repudiam impeachment A Assembleia Legislativa realizou ontem uma sessão especial para discutir os avanços e também os desafios para o enfrentamento do HIV AIDS no estado Essa sessão, presidida pela deputada Estela Bezerra, fez alusão ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS que é lembrado no dia 1º de dezembro Foi em alguma das relações desprotegidas que teve com a então namorada que Adriano contraiu HIV Ele não sabia que ela tinha o vírus Tem um relacionamento estável, fica-se passagem E fiz o teste aqui em João Pessoa, no Hospital Clemente e no Fraga Depois de uma série, de um grande percurso e alguns sintomas Mas foi sim há 3 anos No início não foi fácil, mas hoje ele tem uma vida normal Os medicamentos que toma conseguem manter a carga viral baixa Mesmo assim sabe que se tivesse se protegido, teria sido bem melhor Vamos pensar que não só existe o HIV, existem outras doenças também Então vamos nos prevenir Prevenção é saúde, é saúde consigo mesmo O alerta para a necessidade da prevenção foi um dos objetivos da sessão especial Realizada nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa Os dados têm demonstrado que muitas pessoas estão perdendo o medo de contrair o vírus Por desconsiderarem as consequências de se conviver com o vírus Os números são a prova de que os casos de HIV têm crescido na Paraíba Em 2014, 599 pessoas foram diagnosticadas com o vírus Já este ano, até o momento, foram 744 14% desse número são de jovens, com idades entre 14 e 24 anos Hoje o maior índice de contaminação é através da relação sexual O que a gente diz? Que as pessoas precisam se prevenir É o uso do preservativo É a maior importância para que a gente diminua esse índice E não aumente como vem acontecendo Uma realidade que tem acontecido em todo o Brasil Nós estamos com dois segmentos que ainda se expandem a epidemia A juventude e as mulheres E, estrategicamente, juventude e mulheres São dois segmentos da sociedade que precisam ser preservados E a gente precisa dar continuidade ao autoconhecimento Ao autocuidado E que as políticas não percam os investimentos A política de enfrentamento à AIDS e tratamento é uma das mais caras Mas, mesmo assim, ela não pode sofrer nesse cenário Inclusive de corte de verba de saúde e de educação Sofrer nenhuma sanção Na Paraíba, há toda uma estrutura Tanto de prevenção, quanto do tratamento da doença A partir do momento que você tem o resultado de HIV reagente HIV positivo Essa pessoa é encaminhada para um serviço de saúde Para iniciar o tratamento Aqui em João Pessoa, no Clementino Fraga Em Campina Grande, no HU Se for gestante, é no HU de João Pessoa Tem patos também em Santa Rita Em Cabedelo Em Baie Então, procurar esse serviço Para fazer o teste Para fazer exames laboratoriais Independente da carga viral do resultado desse exame Essa pessoa já vai ter acesso ao tratamento Para as pessoas que passam por situação de risco A profilaxia é a primeira atitude que deve ser tomada É um coquetel, através de uma única medicação Que segrega mais de uma droga E que, nas 72 horas Essa pessoa pode fazer essa profilaxia Para evitar a contaminação pelo HIV O teste também deve ser feito A importância que você faça No momento que você for atendido Você tem que fazer a questão do teste Para que, diagnosticar que Naquele momento da exposição Você não era portador do HIV E depois você faz com 30 dias E 90 dias Para afastar a possibilidade De estar numa janela imunológica Que é o momento em que você se contamina Até a formação dos anticorpos Que é onde é detectado Nos exames convencionais de sangue Ontem também teve a exceção da CCJ Que é a Comissão de Constituição e Justiça Os deputados analisaram Um empréstimo de 700 milhões de reais Junto ao Banco do Brasil Para a realização de várias obras Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça Desta quinta-feira 19 vetos do governo Foram apreciados e aprovados Foram vetos corretos Inclusive matéria minha Do próprio deputado Evasio E que a gente entra em consenso Nós estamos produzindo Para mais de 600 projetos de lei Então é natural Que a gente tenha erros na CCJ E que eles sejam filtrados pelos vetos do executivo E aqui a gente tem o direito de debatê-los Fazer com que os vetos sejam mantidos ou derrubados Também foram aprovados dois projetos de autoria do governo Um deles autoriza o empréstimo de 700 milhões de reais Para investimentos A CCJ é um filtro O executivo é um filtro E a gente está zelando pela boa formulação das leis Que sejam, dentre outras coisas, execuíveis E que produzam bem para a população E o governador Ricardo Coutinho Se reuniu com o ministro do Planejamento Nelson Barbosa Ontem de manhã em Brasília E durante esse encontro O gestor paraibano entregou Três projetos relativos a obras Que precisam de autorização do governo federal Para financiamento O montante é de 1 bilhão e 200 milhões de reais Para investimento nas áreas de recursos hídricos Saneamento e mobilidade urbana Índios, representantes de comunidades quilombolas e ribeirinhas Representantes do INCRA Ministério Público Federal E outras autoridades Participaram ontem à tarde De uma audiência pública na Assembleia Legislativa Para discutir a PEC 215 Que está em tramitação na Câmara dos Deputados Esse texto tem o repúdio dos índios Porque condiciona a demarcação das terras A aprovação no Congresso Como capitão dos povos potiguaras da Paraíba José Siriaco conhece bem as dificuldades Em se manter as tradições E em ter os direitos constitucionais garantidos Aqui são 21 mil índios Vivendo em 32 aldeias Numa área total de 34 mil hectares Um território insuficiente Para o tamanho da comunidade Nós não temos onde morar dentro da cidade Porque ela está cheia Imagina eu pegar meu povo Sair de Bahia de Traição Marcação de Intintos e vir morar em João Pessoa Onde eu vejo aqui As favelas cheias Que não tem espaço para ninguém morar É pessoas brigando para arranjar um local Para dormir Com pedaço de papelão Embaixo de um viaduto É isso que eu quero Para mim, por não Eu quero que a nossa terra seja devolvida Porque nós precisamos dela A falta de demarcação das terras indígenas Também é o principal problema Enfrentado pelo povo tabajara As duas aldeias do estado Não possuem território reconhecido por lei E uma proposta de emenda à Constituição Que tramita no Congresso Nacional Pode pôr fim ao sonho da demarcação Essa PEC 215 Ela traz de volta Uma invasão portuguesa Em relação à invasão É tirar mesmo o direito dos povos indígenas Dos povos quilombolas É tirar mesmo o direito de falar O direito de ser escutado Que ser realmente um massacre de novo De voltar ao que se diz Essa PEC 215 A PEC 215 Que tramita no Congresso Nacional Pretende mudar as regras De demarcação de terras indígenas e quilombolas Caso seja aprovada A atribuição que hoje cabe ao Poder Executivo Passaria para o Legislativo É um prejuízo muito grande Para os povos indígenas Porque quem está por trás O interesse Na votação dessa PEC São segmentos Bancada juradista Na verdade é quem interessa Então os índios Principalmente aquelas terras indígenas Que ainda não foram Se quer identificadas Jamais serão demarcadas O assunto foi discutido Numa audiência pública Realizada pela Frente Parlamentar Ambientalista Por meio de uma propositura Da deputada Estela Bezerra Esse tema Que é a PEC 215 Que visa destituir O Executivo brasileiro Da sua responsabilidade Da sua competência De demarcação das terras Inclusive busca desmantelar As terras já demarcadas Em função do interesse econômico Do interesse de uma bancada ruralista Ele tem avançado De maneira estratégica No Congresso Sem que a presença numérica Do interesse do povo brasileiro Seja contabilizada A audiência contou Com a participação De representantes Das comunidades indígenas Do Estado E do Poder Público Que durante mais de duas horas Discutiram as consequências Da PEC Além de estratégias Para tentar Barrar a aprovação Sairá um documento A criação de uma comissão Um documento Para Da Frente Ambientalista Um documento desta casa Para a nossa bancada E também Uma audiência Com o governador Para que Na dimensão Da representação regional Do Executivo Se coloque também A posição Da nossa região Com relação A reprovação Da PEC 215 E o presidente Da Assembleia Deputado Adriano Galdino Assina hoje de manhã Um acordo de cooperação Que vai possibilitar A chegada Do sinal da TV Assembleia Em Campina Grande Em Patos O repórter Vanderlei Filho Ao vivo Traz mais informações Bom dia Vanderlei Nós estamos aí Com um probleminha No áudio Infelizmente Vanderlei Não estamos conseguindo Lhe ouvir Daqui a pouco A gente traz A participação De Vanderlei Com essas informações E a seguir Você acompanha Lei garante Cliente que encontra Produto vencido No supermercado Deve receber Mais dois Dentro da validade E de graça E também O que vai mudar Na sua identidade A partir de janeiro Também vamos trazer Aqui uma entrevista Com a presidente Da FUNAD Simone Jordão Estamos conferindo Agora imagens Do trânsito No encontro Da Avenida Boto de Menezes Com Barreto Sobrinho No bairro de Tambiá Nós voltamos em instantes A partir de janeiro A sua carteira De identidade Pode sofrer Uma alteração É que uma nova lei Vai exigir Que seja impresso No documento O tipo sanguíneo Até agora Para tirar Uma carteira De identidade Pela primeira vez Na Paraíba São necessárias Apenas As cópias Do CPF E da certidão De nascimento Ou de casamento Além de um comprovante De residência Mas a partir de janeiro Do próximo ano Outro documento Deve ser acrescentado É que por causa De uma lei Aprovada Na Assembleia Legislativa Da Paraíba A partir do próximo ano Toda a identidade Emitida no Estado Vai precisar Conter também O tipo sanguíneo Do dono Do documento O cidadão Além da certidão De nascimento Ou casamento Original Deverá aportar Ou um documento Oficial Ou um exame Laboratorial Emitido pelo Profissional competente Para que possamos Fazer a identidade Dele E inserir Esse dado Esse dado a mais No documento Dona Maria Dos Remédios Aprovou a ideia É muito bom Porque caso de um acidente A gente já Já no documento Já sabe qual é o tipo de sangue Que a pessoa produzir E agiliza o atendimento E agiliza o atendimento Agiliza É muito bom Mas atenção É importante lembrar Que por causa Da nova lei As pessoas não estão Obrigadas a trocar A identidade Ela é válida Somente para quem vai Fazer a primeira E a segunda via O documento É o mesmo Se trata Da mesma cédula De identidade Sendo que A partir de Primeiro de janeiro Vai ter que se colocar Esse dado a mais E quem trará Essa informação De forma oficial É o usuário Que pretenda Ter esse documento Ontem foi realizado Aliás ontem Foi o dia Internacional Da pessoa com deficiência E esse tema Que nós vamos abordar A partir de agora Aqui em estúdio Com a presença Da presidente da FUNAD Simone Jordão Bom dia Simone Seja bem vinda Ao Assembleia de Notícias Prazer em nome Estar aqui Qual é a realidade Que a pessoa com deficiência Enfrenta aqui No estado da Paraíba Na verdade As pessoas com deficiência Ao longo dos anos Eu sou um pouco otimista Eu costumo dizer As pessoas tem que se colocar De forma mais efetiva Na sociedade A gente tem Algumas leis Do ponto de vista legal O Brasil é um dos países Que tem uma legislação Digamos que mais Efetiva Em relação às pessoas Com deficiência Nós temos agora O estatuto da pessoa Com deficiência Que foi sancionada Pela presidenta Adil Mas a gente entende Que o estatuto Tem uma importância grande Porque ele reúne Uma quantidade de leis Que a gente já tinha Num documento único E estabelece Alguns avanços O estatuto Que inclusive Vai começar a funcionar Agora a vigorar A partir do dia 2 de janeiro Então a gente entende Que ele tem Uma nova ferramenta Para garantir A inclusão Do segmento populacional Que representa 27% Da população brasileira Nós temos um plano Nacional Que foi lançado Pela primeira vez Na história do Brasil Digamos assim A gente teve um plano Lançado em 2011 Pelo governo federal Pela presidenta Dilma Que estabeleceu recursos Destinados para algumas áreas A Paraíba se beneficiou O governo do estado Da Paraíba Já tinha algumas iniciativas No sentido De querer o governador Organizar melhor A rede de reabilitação Do estado E naquele momento A gente já tinha a intenção O próprio governador De implantar um serviço De referência No sertão A exemplo do município De Souza Esse projeto foi aprovado E já está em processo Listatório No centro de reabilitação No município de Souza E qual é a previsão De ele começar a funcionar O processo listatório Ele já está em trâmite E a gente entende Que vai ser Tem uma importância Muito grande Nós temos outros serviços De reabilitação Que estão sendo estruturados Com projetos Dos municípios A exemplo De Princesa Isabel De Cuité Projetos também Que foram aprovados Para construção Ou habilitar serviços Que já existiam A exemplo da FUNAD Que foi habilitada Como serviço De referência Em 2013 Nós temos a residência Inclusiva Alguns municípios Hoje que tem residências Inclusivas Que a gente entende Que foi muito importante Essas residências A exemplo do município De João Pessoa Do município De Santa Rita Do município De Baer Que a residência Inclusiva É para jovens E adultos Que tinham perdido O vínculo familiar Ou que estavam Em instituições De longa permanência Nós temos essas instituições Essas residências Que funcionam hoje Nós temos Centrais de Libras Que o governador Inclusive abriu Recentemente Uma central de Libras No município De Guarabira Foi uma reivindicação De uma pessoa surda Através do orçamento Democrático Que tem sido um espaço Muito importante Para que todos os segmentos Se expressem A exemplo das pessoas Com deficiência Então o governador Do estado Abriu uma central De interpretação De Libras Além da central Que já tinha sido aberta Em parceria Com o governo federal Dentro da FUNAD Em Campina Grande E mais recentemente Está para abrir Uma central de interpretação De Libras No município de Patos Então nós apontamos Como vários avanços A gente precisa avançar Muito mais A gente precisa ter Uma sociedade mais inclusiva Lógico Mas existe ainda Inúmeras dificuldades Do ponto de vista De promover De que as cidades Realmente sejam Mais acessíveis E a senhora falou No início Na nossa conversa Sobre o quanto As leis Elas são eficientes E são modernas Mas o brasileiro Tem uma certa dificuldade De cumprir a lei Então o cumprimento Falta muito ainda Para a gente cumprir As leis E fazer com que As cidades Enfim As situações Sejam mais adequadas As pessoas com deficiência Existe Existe na verdade Nós temos A gente fala muito De acessibilidade A gente precisa Promover a acessibilidade Porque as pessoas Com deficiência Elas vivem barreiras Elas vivem barreiras Arquitetônicas Urbanísticas Mas a maior barreira Que a pessoa com deficiência Vive É o que a gente chama De barreira atitudinal Só para você ter uma ideia Nós temos Uma política de educação Inclusiva Que ela foi estabelecida Em 2008 Nós temos hoje Toda uma legislação Que garanta o acesso Das crianças Ao sistema regular De ensino E nós ainda Enfrentamos barreiras No sentido de garantir Que as crianças Têm acesso A ensino regular Nós ainda Sentimos que existe Sistemas de ensino Que criam barreiras Para que as crianças Pessoas com deficiência Possam ter acesso A uma escola Efetivamente inclusiva Nós ainda Temos dificuldade De inserir Uma quantidade Mais efetiva De pessoas com deficiência No mercado de trabalho Que é um desafio Que se vive hoje No Brasil inteiro Há muita resistência Dos empregadores Em oferecer vagas Para as pessoas com deficiência Existe na verdade Uma problemática Que envolve Tanto a questão Da dificuldade Das empresas Se adequar Aquele ambiente Que para você Por exemplo Para receber um cadeirante Você tem que possibilitar Não só o recebimento Daquele cadeirante Mas a permanência Daquele trabalhador No espaço E que ele tenha Um espaço Efetivamente acessível Então a gente Existe um problema No Brasil Hoje Apesar da lei De cotas De 91 Ela ter avançado Porque na verdade Ela garante Do ponto de vista Legal que a empresa Que tenha mais de 100 Trabalhadores Ela inclua pessoas Com deficiência Nós temos ainda Um longo caminho A percorrer A gente tem avançado Agora no mês de setembro O governo do estado Promoveu um mês De atividades Com várias secretarias E órgãos E nós fizemos Em parceria Com o Ministério Público Do Trabalho Com o FIEP Com várias empresas Com entidades representativas Do segmento Nós fizemos Dia D de empregabilidade Realizamos aqui Em Campina Grande Realizamos também No Vale do Mamaguapo E foi muito importante A participação De diversas empresas Daquela região Então a gente sente Que existe hoje Uma iniciativa maior Das próprias empresas De tentar entender E de fazer Fazer com que a gente Possa estar Colaborando Para facilitar Esse processo De inserção Das pessoas Com deficiência No mercado de trabalho Mas a gente Precisa ainda Avançar nessa discussão Porque existem Barreiras efetivas Nós temos aí O estatuto Que a gente Acho que é importante Citar o estatuto Porque o estatuto Ele traz uma inovação No sentido de fazer Com que as pessoas Que tem uma deficiência Até mais grave Que hoje são as pessoas Que tem uma maior dificuldade De se inserir Do mercado de trabalho Por exemplo As pessoas com deficiência Intelectual Existe uma barreira Muito grande No sentido de aceitar As pessoas com deficiência Intelectual E que elas podem Muito bem colaborar Nós temos várias Experiências De pessoas com deficiência Intelectual Pessoas surdas Pessoas cegas Que tem dado Uma colaboração Muito grande No mundo do trabalho E nos espaços Onde essas pessoas Se inserem Nós temos hoje Grandes profissionais Mais qualificados Nós temos um número De pessoas hoje Com deficiência Que já saíram Que já conseguiram Concluir o ensino superior E que muitas vezes Essas pessoas estão Fora do espaço de trabalho As ofertas de vagas Muitas vezes elas vêm Para pessoas Para atividades Atividades na área administrativa Que é importante também Mas muitas vezes Atividade para as pessoas Que tem por exemplo O ensino médio O ensino fundamental E nós temos pessoas Com deficiência também Que já concluíram Que tem uma formação Acadêmica E que essas pessoas Também muitas vezes Têm dificuldade De se inserir No mercado de trabalho Simônia A FUNAD vai lançar Até para que Se possa ter mais conhecimento Sobre os direitos Um cordel informativo Dos direitos Da pessoa com deficiência É, na verdade Nós estamos agora No dia 10 Agora de dezembro Abrindo a mostra A quarta mostra De arte inclusiva É uma parceria Esse ano Com o governo federal Nós vamos estar lá No dia 10 No turno da manhã Com três cordelistas Discutindo a convenção Sobre os direitos Da pessoa com deficiência Em Cordel Então nós aproveitamos Essa oportunidade Para convidar Toda a comunidade Os profissionais As entidades representativas Do segmento Que vai ser um momento Bem importante A convenção em Cordel É um documento Amplo Com vários artigos E nada melhor Do que a gente discutir A convenção Sobre os direitos Da pessoa com deficiência De forma lúdica Com três cordelistas Um deles Oliveira de Panelas Na verdade Esse é um projeto Com a Secretaria Nacional De Direitos Humanos E o estado da Paraíba Foi um dos estados Escolhidos Para estar sediando Esse evento Nós vamos estar abrindo A mostra de arte da FUNAB Que é uma mostra Onde nós vamos passar Dois dias Apresentando o trabalho De várias instituições Para pessoas com deficiência Que tem na arte Uma forma de incluir Socialmente as pessoas Com deficiência E nada melhor Do que abrir Essa mostra de arte Com esse evento Que é uma aula Que eles estão chamando Uma aula espetáculo Que é exatamente Da convenção em Cordel Então eu acho Que é um momento Bem importante Para que toda a sociedade Conheça a convenção Sobre os direitos De a pessoa com deficiência Em forma de Cordel Durante o ano Há duas datas Que são importantes Para as pessoas com deficiência É 21 de setembro E também dia 3 de dezembro Ontem foi o dia internacional E em setembro É o dia nacional Exatamente Agora tem alguma Programação específica? Não, nós estamos Na verdade Essa semana Que é a semana Que abre a Mostra de Arta A gente entende Que faz uma liga Com o dia internacional Da pessoa com deficiência Eu entendo que todos os dias Na verdade São dias importantes Para que a gente possa Estar chamando a atenção Da sociedade Para incluir efetivamente As pessoas com deficiência Nós fizemos uma programação Como eu já falei No mês de setembro Que é o dia 21 de setembro É o dia nacional de luta Foi estabelecido Pelo segmento De pessoas com deficiência No Brasil E o dia 3 de dezembro Foi estabelecido Pela ONU Que também a gente entende Que é uma data importante No sentido de estar Chamando a atenção Da sociedade Para garantir E efetivar A inclusão social Desse segmento Populacional Que no Brasil Segundo o IBGE Representa 23% Da população brasileira Tem algum tipo De deficiência Agora esse número Ele chama muita atenção Simônica Porque 2,7 Aliás 27% Da população Como é que o IBGE Faz essa mensuração E o que é que conta Como sendo uma deficiência Uma deficiência Na verdade o IBGE Quando no último censo De 2010 Ele teve como parâmetro A CIF Que é a classificação De incapacidade De funcionalidade Então o IBGE Ele faz a pesquisa Por amostragem E ele pergunta Ao cidadão Se ele tem algum tipo De dificuldade De enxergar Uma grande dificuldade Ele não enxerga De modo algum Então existe um leque Muito amplo De respostas Nessa pesquisa Mas na verdade O IBGE Ao computar esse dado Ele coloca as pessoas Com deficiência grave também Então nós temos no IBGE Hoje um dado Que aponta a Paraíba Com 27% da população Com alguma deficiência Isso não quer dizer Que 27% da população Precisa de tecnologia assistiva Precisa de serviços De reabilitação Não Nós temos um percentual menor De pessoas com deficiência grave Nós temos uma quantidade Muito grande De pessoas com deficiência intelectual Segundo o IBGE Que aí esse dado É um dado muito real Mais de 60 mil pessoas Nós temos em torno De 16 mil pessoas Realmente com dificuldade grave De mobilidade Mas por exemplo Se eu digo ao IBGE Que eu tenho alguma dificuldade Para enxergar É possível que eu entre Entra na estatística do IBGE Porque ele está avaliando A sua capacidade funcional Então a pessoa que usa óculos Por exemplo Ela tem a funcionalidade A visão A capacidade funcional dela Tem uma certa limitação Mesmo que não seja Uma limitação grave Então entra desse dado Mas mesmo assim É importante colocar Que do ponto de vista Da deficiência A deficiência mais grave Nós temos A gente tem aumentado Também esse indicador Em função da violência A gente tem um dado Que a gente tem hoje Principalmente por acidentes de moto A Funada é um local É um termômetro Eu costumo dizer Que a Funada é um termômetro Que é uma instituição De grande porte Nós atendemos Todas as pessoas Com deficiência De todas as áreas E nós recebemos muito Em função de acidentes de moto Ou violência dobérica Enfim Jovens Em situação de Muitos cadeirantes A gente recebe hoje Uma quantidade muito grande De pessoas Nós temos agora O caso da questão Da microcefalia Que eu acho que é um Que a gente está vivendo Uma nova situação A gente vai viver A Funada É uma instituição De referência Nós temos casos De crianças Com microcefalia Que tradicionalmente A instituição já atende E a gente já está Inclusive discutindo Internamente Para que a gente Possa fortalecer A equipe E compreender melhor Para que a gente possa Acolher essas crianças Que na verdade Nós já recebemos Dois casos De microcefalia Relacionadas A Zika E entre 2014 E 2015 A gente já tem recebido Mais de sete crianças Com microcefalia E a gente precisa Fortalecer as ações Dentro da instituição Que é isso Que nós estamos fazendo Ok Simone Muito obrigada Pela sua presença E pelas informações Aqui ao Assembleia Notícias Eu que agradeço A oportunidade Muito obrigada Bom, agora vamos falar De direito do consumidor Uma lei quase desconhecida Pode lhe interessar muito Ela prevê o seguinte Os clientes que encontrarem Um produto vencido No supermercado Devem levar direto Para o caixa Para receber mais dois Do mesmo tipo Dentro da validade É claro E de graça Muita gente não conhece Mas existe uma lei estadual Que obriga Os estabelecimentos comerciais Que venderem produtos vencidos A fornecer ao consumidor Dois produtos do mesmo tipo Dentro do prazo de validade Olha, eu acho bom E acho que devia ser divulgado Mais divulgado Para todo mundo saber Porque certamente Não é todo mundo Que sabe disso, né É uma coisa que nós temos Direito de reclamar Essas coisas O senhor já sabia dela? Não, eu estava tomando Conhecimento agora no momento Eu acho correto, né Que os estabelecimentos Devem estar olhando sempre A validade dos produtos Porque o consumidor Comer um produto Já vencido Pode ter um problema sério De saúde, né Além de oferecer Gratuitamente ao consumidor Dois produtos Da mesma espécie Do que estava fora Do prazo de validade Os estabelecimentos comerciais Devem ter placas Ou cartazes Para divulgar a lei O consumidor Ele vai atuar Como próprio fiscal Porque não é necessário Que haja nenhum processo Nenhuma reclamação Não é necessário Que algum órgão De defesa dos direitos Do consumidor Intervenha É o próprio consumidor No momento em que encontrar O produto vencido Com o prazo de validade vencida Diretamente no caixa Entrega ao funcionário E o funcionário De forma imediata Deve entregar ao consumidor Dois produtos Da mesma espécie Em caso de descumprimento Da lei O infrator Ficará sujeito Ao pagamento de multa No valor de 50 ofis Se possível Falar com a gerência E também Se for negado Esse direito Verificar também O nome do gerente E então procurar Os órgãos de defesa Do consumidor Aqui o PROCON Legislativo Funciona Na rua das trincheiras Número 169 Então pode nos procurar E formalizar Essa denúncia Que vão ser tomadas As providências cabíveis A inadimplência Cresceu pelo 11º mês Seguido em João Pessoa Segundo o levantamento Do serviço de proteção Ao crédito SPC Somente no mês de novembro O número de pessoas Que estão na SPC Aumentou mais de 70% Em relação ao ano passado 2015 Vai ser o ano Dos endividados Em João Pessoa Mais de 10% Da população Está com restrições Do serviço de proteção Ao crédito SPC Isso representa Uma alta De mais de 210% Em relação a 2014 Este planejador financeiro Explica os motivos Desse endividamento Primeiro a crise Que a gente sabe Que é iminente Essa crise Trouxe um aumento Das taxas de juros A taxa básica De juros de economia Foi subindo Pelo governo E consequentemente Os bancos Até Eu acho Que são Culpados De um pouco disso Porque eles aumentam As taxas de juros De empréstimos Muito mais Do que a taxa básica De juros Mas o ano está acabando Vem aí o 13º salário O que os consumidores Estão planejando fazer? No comércio A movimentação Apesar de menor Ainda é grande O destino O destino do dinheiro Extra É variado Tem quem vai gastar A gente aproveita O 10º para comprar As coisas que a gente Quer mais Deseja comprar Final de ano Comprar presente Tem quem vai poupar Eu vou guardá-lo Eu sei guardar Porque a situação No Brasil está precária E tem quem vai pagar Para pagar a conta Entrar 2016 Sem dívidas É um bom negócio Mas até para isso É preciso saber Negociar Ele consegue acertar A vida dele Ele quer acertar A vida dele Ele está empregado Está trabalhando Procura o banco E tenta fazer um acordo Com taxas de juros Bem mais reduzidas Que a gente chama De renegociação De dívida E tenta realmente Diminuir o saldo Devedor Porque o banco Quer receber pelo menos O principal lá Que te emprestou No mínimo isso Ele vai querer receber E se você quer ficar Com o nome limpo Sempre e sem dívidas Presta atenção nisso Se essa pessoa Tem o décimo terceiro Para receber Ela pode quitar dívidas Ela pode Enfim guardar Algum dinheiro Para ir pensando No futuro A gente sabe que em janeiro Tem aí os impostos Material escolar E etc Também pode usar para isso Pode Querer comprar Alguma coisinha Uma lembrancinha Que seja de natal Porque realmente Isso faz parte Da nossa festividade Da nossa cultura E tentar se organizar Se ela pode guardar Ótimo Mas se ela conseguir Pelo menos Diminuir esse endividamento Já é um grande passo A expectativa de vida Dos paraibanos Está crescendo Segundo dados Do IBGE E a gente já pode perceber Que a qualidade Dessas pessoas Também melhorou bastante Uma sala de aula Cheia de gente Com mais de 70 anos Há 10 anos A cena não era tão comum É que a expectativa De vida Do paraibano Não chegava A isso Mas uma pesquisa Do IBGE Aponta que hoje Os paraibanos Vivem em média 72,6 anos Há 10 anos atrás Onde a expectativa De vida era mais ou menos 62 a 68 anos E hoje Que a população idosa Vive em média Até 72 Ou 78 anos Houve um crescimento De basicamente 70% Na expectativa de vida Do idoso Dona auxiliadora Ainda é jovem Diante das estatísticas 65 anos Mas ela É um bom exemplo Das causas Desse crescimento Mesmo aposentada Ela não parou E tem dia movimentado Venho aqui Para o centro Vou conversar Vou fazer exercícios Vou ensaiar as danças A gente tem um grupo De danças Temos um grupo Temos a nossa professora Que é do Oficina da Memória Temos bastantes Atividades aqui Quando eu saio daqui Passo na padaria Compro pão Se for o dia De comprar pão Chego na calçada Do prédio Me sento com as amigas Vamos conversar Até 6 horas da noite O marido chega Eu subo Já tenho Deixado de almoço Para janta E a gente janta E eu vou ler Vou fazer um crochê Vou conversar E durmo mais ou menos Umas 12 horas É que eu vou dormir E é isso que a faz viver mais Segundo essa psicóloga Da saúde Da prevenção Dos medicamentos A informação também É muito importante Hoje o acesso A informação é bem maior Então as pessoas Têm acesso A informação sobre a saúde Sobre as prevenções Os grupos também É muito importante Que devolvem a vida A muitos idosos Que estavam em casa Reclusos da sociedade E o grupo tem esse papel De reinserir o idoso Na sociedade Nunca parar Esse é o segredo também De dona Célia Que nem de longe Aparenta ter a idade Que tem Dá para a senhora Falar para mim Qual a sua idade 71 Vou completar 72 Eu sou de 44 E muita gente E muita gente não acredita Não acredita nisso Não, não acredita Porque vê minha pele Assim, né A minha fisionomia Quando a minha gente Sai na rua Pensei que é a irmã Da minha filha E ninguém É difícil Ninguém dá a minha idade Ela conta que conseguiu Reencontrar o sentido Da vida Depois que começou A participar de grupos Da terceira idade Ainda não fico em casa Saio todo dia Todo dia Minha menina Diz Se ela está trabalhando Na terceira idade Eu digo não Porque ela sai Todo dia No meio de tarde Porque se for ficar em casa Ela adoece mais Dona Severina Já ultrapassou As expectativas de vida 84 anos Bem vividos E olha só a receita A gente aqui Brinca muito Com o outro Tem as atividades Das professoras Sua vida melhorou Depois que a senhora Ingressou aqui Demais Demais Como hein Estou apaixonada E se eu estou apaixonada Por mim mesma No próximo bloco Bombeiros realizam Campanha para ajudar Crianças e idosos E as comemorações Pelos 60 anos Da Universidade Federal Da Paraíba Estamos conferindo O trânsito Na rotatória Do altiplano Cabo Branco Nós voltamos já E agora nós voltamos Direto ao plenário Da Assembleia Com informações ao vivo Com o repórter Vanderlei Filho Sobre um acordo Que vai levar o sinal Da TV Assembleia A mais duas cidades Do estado da Paraíba Vamos lá ao plenário Agora sim Vanderlei Filho Bom dia Pois é Cláudia Bom dia Agora sim Vamos falar Da ampliação Do sinal Da TV Assembleia Esse acordo Que você citou aí É um acordo Feito com a Câmara Dos Deputados E será assinado Hoje pela manhã Às nove e meia Da manhã Na Estação Cabo Branco Durante o seminário Rede Legislativa De Rádio e TV Na Paraíba Com essa assinatura Vai ser possível As pessoas Tanto em Campina Grande Quanto em Patos Acompanhar a programação Da TV Assembleia E assim poder Ficar por dentro Da atuação Dos deputados E também Acompanhar a programação Do jornalismo Premiado Da TV Assembleia E dos outros programas Aqui da casa Cláudia Oi Vanderlei Obrigada pelas informações E agora nós vamos conferir Como fica o tempo hoje Em três regiões Do estado da Paraíba Em Cabedelo Dia de sol Com algumas nuvens E sem chuva A temperatura máxima Pode chegar a 31 E a mínima Não passa dos 22 graus Campina Grande Tem dia ensolarado E sem previsão de chuva A máxima deve ficar Em torno dos 33 E a mínima dos 21 graus Já em Souza No sertão paraibano A temperatura máxima Pode chegar a 38 graus E a mínima aos 21 A previsão é de sol Com algumas nuvens E também sem chuva O combate ao mosquito Da dengue Pode ganhar mais um aliado Natural Pesquisadores estão estudando Um inseticida Contra o Aedes aegypti Feito a partir Do nosso sisal Um mosquitinho fêmea De apenas Meio centímetro De comprimento Que se reproduz Com facilidade É a causa De várias doenças Esta ameaça A saúde pública Já pode ser combatida Através de um novo inseticida Feito a base De suco de sisal O sisal É uma das plantas Mais cultivadas No estado da Paraíba 20% dela É fibra Que é utilizada Na fabricação De vassouras 80% É suco Muitas vezes Desperdiçado Mas que pode sim Ser um importante Inseticida Para combater O mosquito da dengue É o que afirma Uma pesquisa realizada Pela Universidade Federal Da Paraíba É importante a gente dizer Que ele não é um mosquito Nativo do Brasil Ele entrou no Brasil Na época da escravidão Provavelmente vindo da África Nos navios negreiros E aqui ele encontrou Condições favoráveis Para o seu desenvolvimento O estudo comprovou Que em 12 horas Todas as larvas Do mosquito Morrem ao entrar Em contato Com uma pequena quantidade De suco de sisal Misturado a água O pequeno produtor A população Utilizava isso Empiricamente No campo Para combater carrapato Então daí Surgiu a nossa ideia De testar isso Contra o mosquito Aedes aegypti Que vem causando Um grande problema Para a população A mistura já pode Ser utilizada Pelas pessoas Mas a especialista Em biotecnologia Orienta que a água Onde foi aplicada A substância Não deve ser consumida O que a gente pode dizer É que é seguro Utilizar Por exemplo Uma mistura Do suco de sisal Em água No vasinho de planta Em algum reservatório De água Que não vai ser Utilizado Para consumo A pesquisa Iniciada Há três anos É motivo De orgulho De um grupo De estudantes Que participam Do projeto Nós trabalhamos Principalmente Com testes Larvicidas Para eliminar O vetor Do Aedes aegypti E também Trabalhamos Com os adultos Nós temos Um insetário Aqui Temos a manipulação Dele E trabalhamos Com os adultos Para eliminar Também O vetor Todo ano Tem um surto De dengue No Brasil E com o surgimento Desse novo vírus O Zika vírus Que ainda não se sabe Muito sobre ele Então a gente vê Que é muito importante Que essa pesquisa Seja feita Para que posteriormente Seja desenvolvido Alguma coisa Realmente eficaz Para acabar Com essas doenças E já que o assunto É o mosquito Aedes aegypti As últimas notícias Relacionando O Zika vírus Aos casos De microcefalia Já aumentaram A procura Por repelentes No comércio De João Pessoa A preocupação Do Pessoa É tanta Que já tem loja Renovando o estoque Desde que começaram As suspeitas De que o crescimento Dos casos De microcefalia Estaria ligado Ao Zika vírus Transmitido Pelo Aedes aegypti A procura Por repelentes Nas farmácias Tem sido grande Nesta aqui Por exemplo O estoque Já vai precisar Ser renovado Teve um aumento Bem considerável Um aumento De 60% A procura Foi muito grande E a demanda Pouca Porque os laboratórios Não esperavam Um aumento Tão repentino Pela procura Foi uma procura Rápida Não foi uma procura Que se estendeu Periodicamente E está Continuando De forma perene Com a ameaça Da Zika O uso de repelentes Com certeza É indispensável Mas cuidado Isso não pode ser feito De maneira indiscriminada Alguns cuidados Precisam ser tomados Especialmente Quando se trata De mulheres grávidas Usar o repelente O repelente mínimo possível Como eu disse a você Usar roupas adequadas Evitar roupas escuras Que roupas escuras Atraem os mosquitos Procurar usar repelentes O mais natural possível Como é o caso De citronela E a icaridina Tá? Então usar isso Em áreas Que não sejam cobertas E de forma Prudente O dermatologista Explica Que as substâncias Químicas Podem acarretar Problemas Para qualquer pessoa E que por isso Não podem ser usadas De maneira descontrolada Ele dá Algumas recomendações Eu recomendo Que se use Nos horários Mais danosos De maior risco Em áreas De maior risco Não é preciso usar De uma forma aleatória Então o mosquito Em geral Após as 16 horas Que exerce Ele tem fome E vai sugar O inseto fêmea Vai sugar Depois das 16 horas Então usar um repelente Depois das 16 horas Em áreas expostas Então procurar As roupas O máximo possível Como a gente Estava comentando Nas casas Deveriam ter telas Nas janelas Nas portas E dormir com o mosquiteiro Que é um produto Que não tem Nenhuma nocifidade Para a saúde humana E recomenda O uso De substâncias naturais A vitamina B1 É um produto natural Que mulher grávida Criança pode usar Que ele sai no suor E é um excelente repelente Começou ontem E vai até o dia 6 de dezembro No Espaço Cultural A Expo UFPB 60 Anos É um evento Que representa O ápice Das comemorações Das seis décadas Da Universidade Federal Da Paraíba Que foi fundada Oficialmente Em 4 de dezembro De 1955 A exposição Conta com grande parte Da produção Da Universidade Federal Da Paraíba Uma das maiores Instituições De ensino superior Do país Nos segmentos De ensino Pesquisa Extensão Ciência Tecnologia Arte E cultura Aqui podem ser conferidos Ações De quatro campi O FPB tem um papel Fundamental No desenvolvimento Social Econômico Humano Cultural Do Estado Da Paraíba E nós estamos Comemorando Essa trajetória De seis décadas De existência E de colaboração Com a construção De um patrimônio comum Para o nosso Estado Então a ideia Dessa feira Dessa exposição Não é simplesmente Voltar ao passado Mas a gente Também tentou mostrar O que a Universidade Produz hoje Em termos de pesquisa Em termos de extensão Em ensino Então nós temos Os mais diversos produtos Que são elaborados hoje Dentro da Universidade A mostra com estandes E espaços abertos Pode ser conferida Na Praça do Povo Do Espaço Cultural Aqui é possível Obter informações Sobre cursos ofertados Como o de bacharelado Em gastronomia Que fez uma exposição E degustação Para o público Na UFB a gente está Oferecendo o curso Bacharelado Em gastronomia Nós temos a duração De quatro anos Uma formação Bem Bem preparada Em termos de Tanto na parte técnica Como também Na parte conceitual Da própria área De gastronomia Então assim Realmente é um curso Bem mais Abrangente Do que O próprio curso técnico O público Também pode conhecer Projetos Como este carro O FPB04 Desenvolvido Por estudantes De engenharia O nosso projeto A gente constrói Um carro De competição Para competição Fórmula Sai Que acontece todo ano Em Piracicaba Então todo ano A gente produz Um protótipo desse Com motor de moto Normalmente um motor De CBS 600 Ou um motor forte Para competição estudantil Onde vários alunos De outras universidades Produzem carros parecidos E a gente vai competir Tanto na parte de design Quanto na parte de Manufatura Cursos Marketing Além das provas dinâmicas Que é o principal Que é ver o carro andando Acelerando Tudo mais Durante três dias Também vai ter Uma programação cultural Para brindar estudantes Professores E toda a população E o Corpo de Bombeiros Está fazendo uma campanha E arrecadando doações O objetivo É ajudar instituições Que cuidam de crianças E idosos O período de coleta Dos materiais Começou quarta E segue até o dia 21 de dezembro Em todas as unidades Do Corpo de Bombeiros Em João Pessoa E Cabedeiro Natal Bombeiro Amigo É a campanha Iniciada nesta semana Pelo Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba A ideia É arrecadar donativos Para crianças e idosos A gente quis fazer Algo diferente Ao invés de nós Trocarmos presentes A gente decidiu Que nós iríamos Nos solidarizar E fazer essas doações E fazer essa campanha Serão aceitas doações De diversos tipos As pessoas podem participar Doando alimentos Não perecíveis Brinquedos Roupas e calçados De todos os tamanhos Fraldas geriátricas E também material De higiene pessoal Porque a gente Tem o objetivo De estar entregando A instituição de idosos E também A crianças A campanha Do Corpo de Bombeiros Continua até o dia 21 de dezembro Em todos os postos De coleta O quartel de comando geral Na BR-230 O batalhão de atendimento Pré-hospitalar Que fica ali Anexo O hospital de traumas O batalhão de busca e salvamento Que é em Cabo Branco O primeiro batalhão De bombeiro militar No bairro de Mangabeira E a nossa companhia Independente De bombeiro militar Que fica no centro De Cabedelo E o Assembleia Notícias Primeira edição Fica por aqui Não deixe de acompanhar O nosso trabalho Também na internet O endereço é al.pb.gov.br Também temos o nosso canal No Youtube Youtube.com Barra Legislativo TV Às 18 horas Você confere A nossa segunda edição Com Rafael Oliveira Tenha um bom dia Um ótimo fim de semana